Aprenda a ler antes de escrever e a ouvir antes de falar. É um processo natural. O processo natural é que você primeiro recebe conteúdo, armazena esse conteúdo e depois você vai começar a produzir esse conteúdo. Porque não tem como você produzir conteúdo que não está na sua cabeça. Então, como é que você quer falar alemão logo no iniciozinho, sendo que você não tem alemão suficiente? Não é proibido você fazer isso. Você pode até realmente tentar colocar o alemãozinho que você está aprendendo, uma frase e outra colocar para fora, mas você não vai conseguir estabelecer um diálogo. Então, é preferível você, numa fase inicial, se concentrar bastante em receber conteúdo de valor, memorizar esse conteúdo de valor, treinar, obviamente, a fonética, treinar em voz alta as coisas, mas não se preocupar tanto em que nossa, tem um mês que eu estou estudando e não falo alemão ainda. Pô, claro, vai demorar um pouco mais para você realmente se comunicar em alemão, porque você precisa receber bastante conteúdo de valor em alemão, conteúdo para te tornar independente. Então, não cria essa ansiedade de cara, eu já quero logo saber escrever em alemão, eu já quero falar, eu quero me manifestar em alemão. Isso é legal que você tenha esse desejo, mas cuidado para que isso não seja algo que vai te atrapalhar, que vai te desmotivar.